Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em trocar Pense bem, pois é um dia especial Eu sei que não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Você acha que ela vai querer um cup song? Sim, sim Não dá pra brincar, né? Nem um dedo, não dá pra brincar com ela É, é, é uma adultinha Tem que ser, é uma adultinha É só pra ele filmar, eu fazendo índio, calma aí Mas não é agora, criança Eu sei Nunca mais o T da fita, nunca mais Vamos, não Abre de letra com a senhorita hoje Só tirar de letra, tá? Canta um pedacinho pra eu ver Canta um pedacinho pra eu ver Fala, Rafa, sério agora Reinaldo Reinaldo Fecha a cortina Você falou, a gente tocou, não é tocou Essa música que a gente gravou hoje Ah, tá Não vai se atropelar nesse recado final Oi, pessoal, essa música de hoje a gente gravou Uma música que foi gravada pelo Thiago York A gente gravou, gravei, gravou Tanta vez Oi, pessoal, a gente gravou uma música Com a versão do Thiago York Dia especial E essa música é uma música original Da banda Cidadão Kim E se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no meu canal E não deixe de seguir as minhas redes sociais Beijo, até a próxima Até a próxima Tchau, tchau